Olá pessoal, nós recebemos aqui diversos questionamentos de nossos seguidores aí, diversos comentários sobre a compra de equipamento, sobre o financiamento, sobre RTK, que tem que comprar um RTK. E assim, eu estou aqui com um R8, a gente está fazendo o nosso serviço de referenciamento aqui. E o que eu queria dizer para vocês agora? Eu queria dizer para vocês que vocês não precisam comprar esse equipamento em si, tá bom? Esse equipamento, por exemplo, é alugado. Às vezes vocês ficam com essa objeção de não entrar na área porque não tem dinheiro para comprar um equipamento desse, ou então ficar com medo de fechar serviço porque não tem um equipamento desse. Primeiramente você tem que ter a demanda, né? Então o ideal é que você trabalhe primeiro fechando os seus serviços, né? Você prospecte os seus clientes, vai lá, prospecta os seus clientes, fecha os seus primeiros comburais, já planeja onde é que você pode pegar os equipamentos, alugar os equipamentos, né? Coloca um prazo maior, aluga o seu equipamento, faz o seu serviço, a partir da sua demanda, a partir de quando surgir mais clientes, aí sim você pensa em montar o seu planejamento para uma compra de um equipamento desse. Tá bom, pessoal? Mas se tiver qualquer pergunta sobre equipamento, manda aí para a gente que a gente responde, que a gente conversa. Se tiver mais algum complemento que você possa fazer, comenta aí e a gente vai tendo esse bate-papo, tá bom? Um abraço!